Fala aí, galera! Finalmente de volta na mesa! É isso mesmo? Não. Fala aí, galera! Finalmente de volta na ponta da mesa, aí sim! Mestrando de novo essa bodega aqui! Sou eu, Adonis, o Paladino Tôtreo, e hoje a gente vai continuar o nosso podcast falando sobre as ferramentas! É, ferramentinhas! E pra isso a gente vai primeiro rolar iniciativa! Galera, aqui é o Sernato, e se você não é louco quando começar a engenharia, vai ser quando terminar! Pois, aqui é o Daniel, hoje feiticeiro, né? Na aula, aqui na área. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar hoje dessas ferramentas. A gente tinha prometido que ia acabar com a sessão de podcast sobre o livro, mas parece que ainda sobrou mais um na Rapinha do Tacho. Eu sou o Felipe, segunda vez convidado para o Level Épico. Valeu aí, pessoal! Melhor introdução, né? Curto e grosso! Bom, então tá na nossa pauta hoje as ferramentas de preparação, e a primeira coisa que a gente vai falar é o que diabo é uma ferramenta de preparação? Diga aí, meninos! é uma ferramenta que você usa para preparar coisas! Oh, nossa, uma palma e meia! Uma salva de palma! Só que assim, a ferramenta de preparação de uma mesa está associada aos vários momentos que a gente já falou antes, né? Ela está associada ao brainstorming, a seleção, a conceitualização. Então, cada momento exige uma preparação diferente e das ferramentas mais básicas que a gente tem para fazer essa preparação, a gente tem o papel e a caneta, né? Para anotar coisas, a gente tem os equipamentos eletrônicos, que são o nosso PC, o celular, seja lá o que você usa para salvar as coisas na nuvem, num pendrive ou sei lá o que. Nós temos também imagens e vídeos que servem para inspirar ou para conceitualizar cenas e tudo mais. E existem outros objetos também que a gente pode utilizar, né? Que ajudam a gente a pensar e até mesmo a narrar essas ferramentas de preparação. Elas vão desde o momento da concepção da mesa até aquele momento que a gente vai botar os nossos jogadores para viver uma aventura. Posso te fazer uma pergunta? Pergunta, Mê. Você listou aí quatro, né? A grosso modo. Eu te pergunto, e se eu redigir a minha preparação com a máquina de escrever? Onde ela se encaixa aí? Se encaixa? Manacronismo do cacete? Eu quero ver tu comprar fita para a máquina de escrever. É, isso é verdade. Isso é um problema hoje em dia. Mas dá para comprar. A minha mãe escreve na máquina de escrever e ela consegue. Pô, cara, me deu um saudosismo. Eu tive uma máquina de escrever, cara. Eu escrevia músicas nela. Olha. Não, não eram minhas. Eu escrevia músicas e dava para outras pessoas. Músicas de outras pessoas para outras pessoas. Entendi. E cada dia a gente descobre uma profissão diferente do Adonis. Só que eu quero generalista, né? Não, não. Continua sendo tu, Daniel. Eu falo na minha distante juventude. Tá igual o seu Madruga. Já teve uns 15 trabalhos. Se eu te contar, pior que eu tive mesmo. Sim, vamos lá. A gente vai falar agora sobre essas ferramentinhas e sobre o processo de preparação aí da mesa. Tipo, no Brainstorm, o que vocês usam como ferramenta? Drogas não são ferramentas. O que a gente usou? O que a gente usou no nosso Brainstorm? Drogas. Não! Agrotóxicos fornecidos pelo Faísca. Não, eu tô falando sério. Lembra aí o que a gente usou no nosso Brainstorm. Cara, assim, basicamente a gente... Aí não seria uma ferramenta, né? A gente usou as nossas ideias, né? Em conjunto. A gente pensou... Não, não. Não é ferramenta. Não, sim. O que eu tô falando não são ferramentas. Mas a gente usou pra anotar as ferramentas, no caso foi o Evernote. Que é um bloco de notas, só que é online. A gente poderia ter feito diferente? Com certeza. Poderia ter anotado com papel e caneta. Papel e caneta, exatamente. O que mais a gente poderia ter usado? Usado voz, né? Ter gravado por voz. Aliás, a gente... Algo que a gente fez, na verdade, né? A gente gravou um podcast e a gente gravou a voz antes de... Tu pode usar até o WhatsApp pra fazer isso. Tu pode mandar o áudio. E o áudio fica registrado, né? Eu tenho um grupo que só tem eu. E tudo que eu preciso de importante, que eu preciso de mandar um áudio, uma coisa assim, eu mando lá. Opa, somos dois. Você não tá no meu grupo, não. Não, eu tô no meu grupo que você não tá, entendeu? Cacete, eu tinha achado o Cris maluco, aí o Daniel falou, aí eu achei também o Cris maluco, só que como eu não faço isso, será que o maluco sou eu? Bom... Não é que você é maluco, Adonis, você só nasceu numa época que você não tá encaixado com as coisas atuais, entendeu? Vamos tirar a prova real. Felipe, você faz o quê? Faz isso também ou não? É, rapaz, agora a gente tem um grande dilema. Eu nem sabia que dava pra fazer isso no WhatsApp. Caraca, eu fazia isso também, ó. Eu pego e mando tudo pra minha mulher, as coisas que eu preciso gravar. Então... Aí assim, uma coisa bacana sobre as ferramentas é se elas são empolgantes de se usar. Uma boa ferramenta, assim, a gente se empolga de querer usar. Eu não sei vocês, mas quando eu preciso pensar em escrever alguma coisa, uma coisa nova, uma coisa inédita, eu sempre compro papel, eu sempre compro caneta, entendeu? Porque eu me empolgo com isso, eu me empolgo com esses equipamentos novos, com um caderninho novo, um bloco de notas, sabe? Eu acho legal. Eu tava lendo aquele livro lá, qual é o mesmo livro, Daniel? Sua vez? Não estou preparado nunca. De quem, Cris? Viu? Falar junto comigo ele consegue, lembrar o nome do autor ele não consegue, não. Não, peraí! Nosso amigo Phil! O Phil... Peraí que eu vou ouvir o outro podcast, peraí. Cara, eu não tô com o livro aberto aqui, ó. É Phil, amigo Phil. Manda o sobrenome dele escrito aí, deixa eu ver o sobrenome. Lá no livro do amigo Phil, ele fala que tem um momento de preparação dele, que ele talvez nem tenha chegado a mostrar pros jogadores, mas ele foi planejar uma mesa de vampiro, e aí ele comprou um caderno, né, um caderno, aquele molesquinho, né, aqueles cadernos mais bacanas, e ele comprou uma caneta com tinta de gel vermelho, né, e tudo que ele anotava lá dava a impressão de que ele tava escrevendo com sangue. Então, isso acabava criando um ambiente que pra ele era bacana de criar essa produção, né, de pensar a mesa e tudo mais. Se por outro lado, tua ferramenta não te empolga em nada, aí, meu amigo, então é porque essa ferramenta precisa ser trocada, né, você não tá fazendo isso direito. Bom, é, nessa pegada aí do ser empolgante de usar, né, realmente ajuda. Eu, quando li esse livro, né, eu conheci uma ferramenta que, é até estranho pra mim dizer isso, porque eu sou uma pessoa que trabalha com bastante área de tecnologia, e eu não conhecia essa ferramenta, que é o Evernote. Eu não conhecia essa ferramenta, é, até que tinha os documentos online que eu trabalhava, mas sempre naquela pegada do Google Drive, né, planilha, documento de texto e tudo mais. E, cara, eu conheci o Evernote no livro, e eu fiquei super empolgado com a ferramenta, tanto que eu apliquei ela e eu utilizo até hoje. Então, na verdade, eu uso ele. Todo o aparato do meu brainstorming eu coloco num, crio, na verdade, caderno separado do Evernote, então eu boto um do brainstorming, vou tacando as minhas ideias todas lá, misturadas, inclusive, de ideias soltas mesmo, de mesas que eu vou mestrar, de mesas que eu tô mestrando, enfim, eu vou colocando tudo lá. Aí eu tenho outro caderno de seleção, que aí eu vou fazendo esse filtro, né, que é tudo aquilo que a gente falou no podcast, então eu vou fazendo esse processo e vou migrando esses arquivos, né, que são arquivos individuais, pra de um caderno pro outro. Então, à medida que aquela ideia eu tô começando a selecionar, ela foi selecionada, eu já taco no caderno seleção. E a mesma coisa, quando eu vou começar a conceitualizar ela, eu taco no caderno de conceitualização, e aí o caderno, meu caderno final é de documentação, é onde eu realmente começo a enxertar toda a documentação. Então, foi uma ferramenta que eu me empolguei muito quando eu descobri, e eu consegui utilizar, e eu utilizo até hoje. Então, nessa pegada mesmo que a Dani falou, se você tem uma ferramenta que você se sente familiarizado, e é empolgante pra você usar, né, aquela coisa chata, que é lenta, vai embora, ela vai te ajudar pra caramba, exatamente pra isso que você é a ferramenta, pra te auxiliar. Cris, o que que tu acha da Avernote? Se eu falar o que eu acho, Dani vai cortar. Cara, não, vou cortar, é que exatamente cada um utiliza a ferramenta que se sente mais confortável. É que vai ter tanto palavrão, cara. Eu também não consigo usar direito a Avernote. O Avernote, ele é uma ferramenta que eu entendi a ideia dele, o conceito dele, e é realmente um conceito muito bom. Só que, eu tô me cadenciando pra não usar palavrões, eu não consigo usar esse troço, né, ele não é nada amigável com os iniciantes. Esta coisa maravilhosa. E não tem manual de instrução. Porque o que parece, eu li o manual de instrução das coisas. Então assim, eu sofri bastante com ele, tanto é que eu abandonei. Eu uso o bloco de nota mesmo, e aí quando eu preciso passar alguma coisa, eu mando pro Daniel e ele coloca no Avernote. Post-it-it! É que não dá pra dar Ctrl-C, Ctrl-V do post-it. É verdade. É verdade. Mas pior que eu também. É verdade. A pauta de hoje, como é que eu fiz? A pauta de hoje, eu fiz no arquivo do Word, aí eu joguei lá pro Daniel e disse, Daniel, joga lá no elefantinho. Não, foi uma coisa que eu fiz da outra vez. Cara, hoje na aula a gente tava conversando sobre engenharia alemã e brasileira. Os alemães, eles são igual o Daniel. Eles sempre planejam tudo, tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. O brasileiro, ele tem um plano A, mal tem um plano B, e se der errado ele vai usar o plano AB. Entendeu? Que é um plano entre um e outro ali, ó. Entendeu? Eu tô sempre do plano AB. Eu tô sempre ali, ó. Não faço nem o plano A, eu já vou direto no AB. Mas assim, ó. A gente tá falando dessas ferramentas, elas são ótimas pra brainstorm, seleção, conceitualização. E elas são boas até mesmo pra revisão. Porque aí quando a gente vai fazer, vai fazer aqueles playtests, a gente muda as nossas anotações. Risca coisa se tiver escrito. Apaga coisa se tiver digitado. E assim por diante. Mas aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte. E na hora de narrar? Quais as ferramentas que vocês usam na hora de narrar? Voz. Microfone, no caso. Cara, eu ainda não testei, mas eu antes de formatar o PC eu tinha aqui um modulador de voz. E eu tinha salvo nele algumas configurações que eu fiz pra alguns NPCs específicos. Então eu acho que isso é uma ferramenta bem legal de se usar. Bem bacana mesmo. Meninos? É, cara. Nessa parte de documentação, é tudo isso que o Chris já citou. Ainda mais pra gente que a gente joga mais online do que presencial, né? Então tem todas essas questões. Como eu falei, eu uso o próprio Evernote pra documentação. Porque lá eu insiro as imagens, insiro diálogos e tudo mais. Fica tudo lá também. O próprio ouvinte, né? Ele é um aparato de um monte de ferramentas. A gente tem som, pode botar música lá e tudo mais. Pra quem usa o Discord e não conhece, tem os bots que podem ser utilizados. Inclusive a gente usa um bot pra fazer a nossa gravação do podcast. Então é legal você dar uma pesquisada sobre isso. Porque pra quem mestra pelo Discord, é uma ferramenta muito legal que você pode usar pra poder tocar música de ambiente no fundo. Pra poder botar efeito especial de som. De repente se você quiser fazer uma gravação, tem como você gravar algum diálogo com a voz modificada, como exemplo do Chris, modulada. E na hora você vai dar só o play. Você nem precisa repetir aquilo. Você já deixa esquematizado e usa o bot pra dar o play na hora específica que você precisa. Dá pra fazer isso tudo. Não é tão simples, mas se você tiver um pouco de força de vontade, dá pra fazer. É só pesquisar sobre bots para Discord. Tem diversas funções e bots diferentes pra diversas cores. Inclusive os bots tradicionais que a gente usa muito no RPG do Discord, que é pra rolagem. E também quem não sabe, dá pra fazer isso. Eu queria, não é parte de indicação, mas aí já que a gente falou disso, eu queria indicar três aplicativos que eu uso esporadicamente no celular. E eles são bem legais. Eu vou deixar lá embaixo depois descrito direitinho o nome. Mas um é um gerador de nome de fantasia e ele é focado em AD&D mesmo. Então pra quem mexe AD&D é muito legal que você consegue filtrar por raça e por sexo, se é masculino ou feminino. E ele já dá o nome mais ou menos baseado no que deveria ser o nome daquela raça específica. E é bem legal o aplicativo. Outro que eu uso é o Lory Forge, que ele na verdade tem também a ferramenta de nome, mas ele tem a ferramenta de, por exemplo, motivação de NPC. Às vezes você teve que improvisar aquele NPC que você não tinha planejado. Pô, tô sem ideia, tá. Mexe lá no aplicativo rapidinho e ele vai te dar uma motivação. Ele pode já usar aquele gancho se você tiver dado uma travada e tocar o barco. Ele tem outras ferramentas, ele também, além dos nomes de NPC, ele tem nome de local, de taverna, de barco, por exemplo, pra quem tem campanha marítima. Então é bem, tem bastante coisa lá, é interessante. E o último aqui, só pra finalizar essas indicações, que eu já tô estendendo demais, é o Dungeon Map. Dungeon Map é a mesma coisa. Se foi pego de surpresa, você teve que improvisar uma dungeon lá na hora. Pô, é complicado fazer isso. O Dungeon Map, tu gera uma dungeon lá, você escolhe o tamanho, pequena, média ou grande. Ele já gera, já com as informações do D&D 5.0. Então ele já habita ela, já coloca a armadilha, então dá tudo pra você fazer ali no improviso sem ninguém perceber que você tá improvisando. Caramba, Cris, olha aí, aquele negócio que a gente tava conversando ontem sobre a tua angústia do... É, é uma boa. Já vai aplicar. Então, todos os três eu vou colocar o nome direitinho no final da postagem aqui no blog, e aí quem quiser é só baixar, tudo gratuitamente. E tu, Felipe? Então, o Evernote eu não conhecia, só essas duas pautas que o Daniel me passou essas duas semanas. E o que eu uso como mestre, que foi poucas vezes, é só o roteiro mesmo que eu tinha na mão, e o resto tava na cabeça. Eu queria falar um pouco da minha experiência, né, como mestre. O Rocha até parece, mas a minha experiência é como mestre. De coisas que eu já usei como ferramenta, mas ferramentas pra narrativa, sabe? A primeira delas, acho que eu já até citei no podcast, foi uma vez que eu fui narrar uma mesa de vampiro, uma máscara, e eu queria uma cidade bem povoada de vampiros. Então, eu fiz a ficha de todos os vampiros da cidade, todos os vampiros mesmo, e eu peguei um fichário que eu tinha, né, e imprimi uma ficha e tirei cópia de várias, mas 50 fichas, 50 personagens, todos diferentes, né, e eles estavam organizados por clã e por nível social no fichário, tá? Era muito doido. Então, quando eu queria reunir um clã, né, já estavam todos os personagens, já estavam todos previstos ali, não tinha surpresa de NPCs, eles estavam todos lá. E, no final das contas, teve até uma pequena confusão, porque eu tinha duas personagens mulheres com o mesmo nome, e isso deu até uma confusão na mesa, porque eu me embananei uma hora, queria falar de uma, acabei botando a outra no lugar, e fica a dica, se você for fazer uma coisa similar, tente não usar personagens com o mesmo nome, porque dá merda. E a outra, que foi uma experiência mais bacana, eu narrei uma mesa baseada na literatura do Lovecraft, de um sistema que eu mesmo tinha feito e tal, e eu narrei para os alunos meus, no colégio onde eu trabalhava. Então, eu pedi a ajuda da direção e tal, para a gente fazer um projeto, e o projeto, ele versava sobre o medo, né, então a gente estudou sobre a história do medo no ocidente, e a ideia era a gente gravar uma sessão de RPG e tal, para exibir ela na feira cultural do colégio. Então, a gente teve mais duas ou três sessões, sabe, de narrativa, foi bem divertido. O que a gente fez? Eu peguei uma sala do colégio, ela não tinha janelas para fora, né, o ar-condicionado ali deixava o ar habitável, né, fechamos tudo, desligamos as luzes. E aí, toda a iluminação provinha de uma vela bem no meio da mesa, sabe. E estava tocando essa música aqui, e depois que esse ambiente estava todo feito, eu começava a narrativa e tinha um caixote com alguma coisa escondida, né. E lá pelas tantas, quando os personagens se depararam com o ídolo do Cthulhu, eu abria o caixote e eu retirava o ídolo do Cthulhu no escuro e botava perto da vela, gente. Com essa música de fundo, o ídolo tocando, nossa, foi uma... Foi uma comoção, porque os alunos assim ficaram com muito medo, né. Tinha até um professor também que estava jogando. Eles ficaram com muito medo. E para ajudar ainda mais, né, eu pedi que a minha noiva na época, né, que ela que tinha feito... Ela esculpiu o ídolo do Cthulhu de barro, e ela também tinha feito uma réplica do Necronomicon, com um livro velho que a gente tinha aqui em casa. Caraca, com pele de verdade? Não, não, era couro sintético. Aí a gente pegou uns símbolos antigos e tal, de alquimia mesmo, e ela desenhou muito bem na capa e tudo mais, né. E quando o Necronomicon apareceu na mesa, literalmente, né, porque ele apareceu na mesa, e não foi só narrado, ficou só na imaginação, aquilo também ajuda a dar imersão, sabe, na narrativa. E foi muito legal, acho que talvez a mesa mais memorável que eu já tenha narrado, em termos de imersão de jogo, porque todo mundo ficou muito dentro, né, muito dentro da história, não havia estímulos externos, os personagens estavam encarando terrores muito horrendos, e os terrores estavam disponíveis na mesa, para eles olharem, inclusive, e pegarem, tocarem. Então, foram ferramentas que foram maravilhosas, assim, mas que só uma mesa presencial te proporciona. Na mesa online é um pouco diferente. O que funciona e o que não funciona na mesa online? Só queria dizer um pouquinho aqui, antes, que, para o pessoal que está interessado, entra na nossa loja e compra... Não, não, não tem. Ainda não, ainda não. Não, eu queria relatar uma coisa agora antes um pouquinho aqui, de mesa presencial mesmo, porque eu fiz algo parecido, e é mais um relato de que isso funciona bem. No caso, a gente não estava numa sala fechada e escura, a gente estava numa área aberta, né, tinha telhado e tal, mas era aberto, e eu troquei a lâmpada, eu coloquei uma lâmpada bem fraca, e ficou bem imersivo, como era algo mais da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, ficou bem climatizado com a situação, até porque a noite estava bem... A gente virou a noite, né? Ficou uma coisa, assim, bem... ao ar livre. E eu, inclusive, coloquei algumas músicas para tocar, eu coloquei uma por cima da outra, e... a trilha sonora de Bastardos e Inglórios, e alguns sons de bomba caindo, de tiro, para ambientar o pessoal, e... Cara, eu conseguia ver o terror na cara dos meus... Inf... Inf... Como é que é? Ao contrário de infelicidade, ô Danice? Infelizes? Amigos? Dos meus infelizes amigos que tiveram o desprazer de estar jogando naquela mesa, porque foi terrível. Não saiu um vivo. O que saiu melhor se suicidou. Meu amigo, quando você vai jogar alguma coisa que envolve Cthulhu, o máximo que você pode fazer é não morrer. Exato. O melhor é morrer-ção. Dois sobreviveram, e... Não, não, na verdade, um sobreviveu, e ele ficou louco, coitado. Mas eles conseguiram salvar o mundo. Isso que importa. Eu acho que para o online, o Daniel pode falar melhor sobre as ferramentas. Com certeza. Então, eu queria falar que a minha experiência no presencial como mestre não tem. Nossa! Então, vamos lá. Do online, é exatamente essa questão. Você tem que manter a atenção do jogador, e isso você consegue com duas coisas, basicamente, é o que eu uso e que eu posso falar. Você tem que ter uma história bem construída, então, você seguindo esses passos que nós demos, você consegue fazer uma história legal, que tenha ganchos legais, que vai incorporar todos os personagens na sua mesa, e com isso você vai conseguir manter a atenção. manter os combates interessantes, não sejam combates, como eu já falei anteriormente, não sejam muito massivos. E eu já tentei experimentar, mas eu não consegui achar o tom ainda, eu acho que às vezes, por conta dos jogadores que jogam na minha mesa, aí entra naquela questão de você conhecer o seu jogador, que é a questão da música ambiente. Eu já fiz vários experimentos, se nas minhas mesas que eu mestro, para o pessoal, que é o Adonis, o Cris, a gente não conseguiu achar ainda um ponto ideal da música. É, mas naquela minha narrativa, eu botei música e não ficou ruim, não. Então, de repente, o problema é comigo, entendeu? É isso que eu estou falando. Nas minhas mesas, eu não consegui fazer, todos os experimentos que eu fiz de música, não funcionaram. Então, acho que de repente está faltando alguma coisa. Não é a música o problema. Eu acho que talvez o volume dela, entendeu? Ou a trilha, ou a faixa. Então, é isso que eu estou falando. Está faltando algum detalhe que eu não consegui calibrar ainda o volume dela. Pois é, eu estou te dando uma sugestão. Não, é isso que eu estou falando. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já regulei volumes diferentes. Eu já tentei música mais só instrumental, música mais suave. Não rolou. Não rolou. O que acontece é que, por mais que eu coloque a música, eu sei que dois ou três jogadores colocam no mudo, então não adianta. Eu não estou conseguindo atingir todo mundo da forma que eu esperava. Mas aí, Daniel, faz assim. Como se, nossa, fosse o mestre. põe a música ambiente e fica uns três segundos só deixando ela rolar antes de começar a narrar. E aí, você descreve o ambiente e tudo mais. E aí, você diminui a trilha gradativamente, entendeu? Ela continua na mente dos jogadores. Ela continua presente ali em um volume mais baixo. só que ela não precisa estar... Ela não precisa estar em um volume mais alto porque ela já está... Já cumpriu o papel dela. Isso, exatamente. Ela está criando, ela está construindo o ambiente ainda, permanece construindo o ambiente, mas só que de maneira muito... muito... muito subjacente, assim, né? Sabe? Quase inconsciente na nossa cabeça. Acho que funciona legal. Se fizer assim. Vamos experimentar aí nos próximos episódios. Eu vou falar como é que foi. Sabe o que a gente faz agora? A gente faz agora o seguinte. Eu estou ansioso. Acho que os meninos também estão ansiosos. E... Acho que a gente... Eu vou levantar aqui da minha cadeirinha, né? Vou chamar o Cris para sentar aqui no lugar onde eu estava sentado. E, meu amigo, a mesa é sua. Vai fundo. Eu vou recusar a sua cadeira porque quando eu mestro, eu mestro de pé. Um maestro não rege uma orquestra sentado. Cris, seu apelido a partir de hoje é desumilde. Não dá para ser humilde quando se é o melhor em fazer alguma coisa. Essa frase não é minha, só estou citando um cara que eu tenho certeza que já falou essa frase antes. Aham. Claro. Deve ter algum outro babaca igual eu no mundo. Vai lá, Cris. É toda tua. Não, vamos começar do princípio. Apresentem seus personagens, galera. Eu sou um Tiflin, sou mago, meu nome é Dazoha, Dazoha. Meu Deus. Eu nasci... Não pode jogar com morto. Eu nasci em Faeron, e eu sou assombrado por lembranças que não são minhas. Essas lembranças de uma dimensão que é feita de fogo e fúria. Meu avô me disse... Interessante. Meu avô me disse que essas lembranças são de alguma coisa que quer voltar para o Faeron. Que cabe a mim descobrir o que que eu devo fazer com isso. Se eu devo ajudar ou se eu devo impedir. E tu já conhece esses dois... Esses dois outros dois outros indivíduos que estão com você? É, eles estão me ajudando. Na verdade, eu me juntei a eles no caminho, né? Meio que sem saber para onde ir. E para tentar entender por que que... Por que que o fogo tem tanta afinidade comigo, sabe? Parece como se eu tivesse alguma... Tem um fogo mágico que flui pelo meu corpo e que parecem chamas... Parecem ser as chamas de uma imensa fogueira. O de um incêndio. Ok. Vamos lá. Felipe, apresente-se. Eu sou o D, meio elfo ladino. Não lembro de onde eu vim. Vago de cidade em cidade. Roubo necessário para sobreviver. Ninguém me conhece e eu também não faço questão de conhecer ninguém. O meu nome eu já esqueci. só lembro da letra D que uso como alcunha nos comércios. Um dia numa taverna umas pessoas me chamaram para fazer parte do seu grupo. Resolvi dar uma chance para essa oportunidade. Mas ninguém... Mas não confio em ninguém ainda. É meu tipo de companhia. Favorito. É o personagem clássico. Não sei de onde que eu vim e não tenho memória de nada. Daniel, sua vez. Vamos lá. Eu já contei spoiler no início do episódio. Eu sou o Naal. Eu sou um elfo feiticeiro. Baseado na magia selvagem. Para quem joga D&D está sabendo do que eu estou falando. Eu vim do subúrbio que fica ao norte de Balantur. Meu sonho foi sempre ser um grande mago. Só que essa magia que flui naturalmente nas minhas veias, ela sempre me pregou peças e alguns efeitos aleatórios diferentes do que eu esperava estar fazendo. Isso a maioria das vezes me fez parecer tolo e servir de chacota para as outras pessoas. Então, determinado a mudar isso, eu me reuni com esse grupo de aventureiros que eu conheci na taverna e... resolvi vagar pelo mundo para finalmente ou aceitar ser o feiticeiro que sou ou realmente me tornar um grande mago. É, galera. Ferrou uma coisa aí. Ferrou feio. Estão sem tanque. Estamos sem tanque. E sem healer. Então explode o alvo primeiro ou corre dele. DPS no máximo. Bom, agora um pouquinho sobre vocês como grupo que essa parte é comigo. Bom, vocês estão tentando ajudar, né? o personagem do Adorno é o nome. Então eu vou chamar pelo personagem do. Ok? Vocês ficaram sabendo de um feiticeiro que poderia ajudar vocês. Vocês não sabem especificamente o nome dele e nem aonde encontrá-lo. Mas vocês sabem que ele faz um ritual todo ano no solstice de verão e que ele fica numa cidade que é perto da capital da onde vocês estão. vocês decidiram esperar alguns dias na capital porque é um local mais fácil de lidar e tudo mais. E a última coisa que vocês lembram é de vocês estarem sendo presos por alguma coisa que não cometeram. e vocês acordam na masmorra do castelo. Já estão acordados podem conversar entre si alguma coisa assim. Só uma pergunta a cidade que a gente está é a Balantur mesmo? Isso Balantur mesmo. Tá eu estou enxergando muito sobre o calabuço você Odê você já está acostumado com esse tipo de lugar tanto que você nem se assusta tanto mas vocês dois vão achar um pouco estranho porque o chão ele é feito de pedra uma pedra bem gelada o que indica para vocês que vocês provavelmente estão no subsolo não tem janelas é basicamente um quadrado de 15 por 15 separados com várias celinhas algumas algumas celas e vocês estão em celas individuais. Guardas? Nenhum. Beleza. Como que é o portão a porta de onde a gente está? A porta você como é ladino você consegue reconhecer maçanetas portas e trancas facilmente você reconhece que você já esteve preso em algo do tipo algo parecido essa masmorra ela não é simples ela parece ser algo bem até mesmo uma afronta para um ladino só que você sabe que se você tentar sair a cela vai diminuir até você não conseguir se mexer mais essa é uma prisão mágica aí galera tô de mãos atadas aqui por quê? Então o negócio aqui é mágico e o meu negócio é com é meio físico não tem muita magia em mim não meu lado humano é mais forte cara eu tava só escutando eles falarem entre eles né e quando eu escutei o D falando a situação da prisão ser mágica eu comecei a fazer aquela cena como se fosse um grande mago que estivesse identificando o que realmente tem de magia ali é mais cena porque eu não vou conseguir fazer eu olhei eu olhei pra fechadura e tentei entender qual é a dela entendeu? cara vocês dois depois que ele fala que é mágica e tudo mais que é algo que foge da compreensão dele vocês nem precisam fazer teste nem nada é uma magia até que bem simples de ser feita é mais um ritual do que uma magia e vocês sabem que esse tipo de lugar ele é feito pra segurar quem tá ali dentro ali dentro então magias também provavelmente não vão funcionar provavelmente vocês estão dentro de um campo anula magia que qualquer coisa que vocês vão tentar fazer ali vão ser só gestos e palavras e nada mais só que eles não contavam com uma coisa diga o meu chifre eu dou uma baixada e começo a cutucar a cela a fechadura com o meu chifre até ela abrir cara quando você encosta e começa a mexer você até ouve o barulho de destrancar só que as barras elas vão se aproximando de você e tu tá como se fosse uma cela muito apertada não teria como você entrar ali só diminuindo mesmo a cela e você não consegue mais se mexer inclusive você tá com uma puta dor no pescoço droga bom algumas horas se passam dessa situação e vocês escutam um sapato de salto fazendo toque toque descendo as escadas vocês nem tinham percebido muito bem a escada porque ela tava lá no final do corredor é uma escada em asperal vocês não conseguem ver quem tá chegando até que ele chegue ali quando ele chega ali são dois guardas um deles não veste armadura não veste nada de especial e o outro parece ser um guarda de patente bem baixa e eles trazem comida pra vocês e o que tá sem farda diz desculpa o infortúnio é que foram ordens que vieram de cima e as mesmas ordens que vieram de cima pra colocá-los aqui vai tirar vocês ele o rei o rei vai vir aqui falar com vocês então se alimentem aí você vê que ele faz um gesto e fala algumas palavras que você entende o Adonis como uma palavra de comando pra cela ela volta pro tamanho normal dela você consegue se mover normalmente não porque eu tô na mesma posição que eu tava antes só que eu tô ereto essa diferença e ele coloca diante de vocês ali um prato de comida vocês julgam que deve ser o horário do almoço o Ladino sabe que o almoço ele é sempre servido na mesma hora então provavelmente é o horário do almoço daí e cara por incrível que pareça o D não é aquela comida que você tá acostumado a comer em masmorra em prisão não é uma comida bem feita uma comida digna de um panquete é parece ser verdade então que o rei tá descendo aqui porque nem esse tipo de comida que a gente costuma comer é preso aqui não e olha que eu já passei muitas vezes por aqui talvez o rei esteja descendo mesmo eu viro 180 graus e dou uma cheirada né porque o meu pescoço tá 180 não 90 graus 180 eu quebrei meu pescoço até o fim tu cheira a comida a comida é normal tem uns pedaços de frango arroz um pão vinho eu tento tacar fogo aí no pedaço de frango com o meu olhar quente não rola já assistiu Bolt o Supercão olha a referência do cara Bolt o Supercão já tá tu tá igual o Bolt o Supercão tentando derreter a maçaneta eu vou lançar o mesmo olhar pra um dos guardas não eles já não tão mais aí ah não só colocaram comida e saíram caramba só me resta comer bom vocês comem até que razoavelmente rápido porque vocês estavam morrendo de fome e vocês mal acabaram de comer um de vocês ainda tava até terminando de comer desceu uma figura que é o rei o próprio rei que vocês vão ver agora certo a gente tem conhecimento que ele é o rei e a gente conhece a história dele na cidade certo? sim ele é um rei relativamente conhecido ele não anda muito entre as pessoas mas ele é um rei que quando ele sai ele não ele não leva muitos guardas ele não vai mas quando vai ele tá lá ele não não se separa das pessoas e como o próprio nome dele diz Durval Afonsos o justo ele é um rei que o que é certo é certo o que é seu é seu e pronto eu dou uma cuspida pro lado eu olho bem pra ele com aquele mesmo olhar tentando tacar fogo no cabelo dele né e aí eu digo o justo é eu sei meu amigo eu peço desculpa pelas inverdades que trouxeram vocês aqui ele faz um gesto com a mão e as portas se abrem aí ele diz pra vocês eu eu peço encarecidamente que me sigam eu tenho uma proposta para fazer a vocês meus meus passarinhos me contaram sobre vocês se vocês recusarem poderão ir embora se aceitarem serão muito bem pagos pelos seus serviços acompanhem-me e ele dá as costas e dá uma deixa pra vocês seguirem ele ô Chris oi 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 eu tenho duas espadas pequenas elas foram tiradas de mim ou eu tô com elas vocês não vocês estão sem as armas ah então eu vou abaixar e vou tirar uma lâmina pequena do salto da minha bota e vou pôr no meu bolso tá com ela no bolso beleza então eu vou seguir vou fazer um movimento de mão assim só pra testar minha magia se já tá ativo de novo não ainda não sair da cela bom vocês andam com ele vocês estão realmente dentro do castelo a todo momento tem um guarda outro passando e tudo mais mas os guardas parecem não se importar muito com vocês apesar de vocês não estarem vestidos como alguém da corte vocês estão acompanhando o rei e isso pra eles basta vocês passam por algumas salas alguns lugares com pessoas importantes com condes e tudo mais mandei cotoco e vocês entram no arsenal real o arsenal onde só o rei e a guarda real tem acesso vocês não tem o conhecimento de que isso é algo extremamente importante mas vocês podem perceber que ali era um local que não era de muito acesso porque tá tudo muito bem organizado e apesar de ter algumas coisas até que bastante coisas assim você vê que elas são de uma qualidade um pouco melhor e aí ele direciona vocês ele mostra a vocês onde estão suas coisas elas estão em cima de uma mesa atrás dessa mesa tem uma prateleira gigantesca com machados espadas e tudo mais que é da guarda real que é uma guarda um pouco melhor né do lado direito algumas armaduras armaduras feitas com escambios de dragão a armadura cerimonial do rei faltando uma espada a armadura cerimonial ela é vermelha aí vocês podem notar que aos pés dela tá a espada ao lado uma armadura cerimonial também que vocês não reconhecem só que ela é amarela tá faltando a espada na mão e vocês olham onde deveria estar no pé da armadura igual tá na outra e não tem espada ali ele meio que deu a deixa pra vocês do que ele pode esperar de vocês ou depois de vocês pegarem suas coisas e tudo mais o rei ele diz pra vocês bom vocês podem perceber que a minha armadura ela está completa é uma armadura bem bonita e eu pessoalmente não gosto dela mas o solstício de verão tá chegando e por formalidades e etc eu preciso usar ela porém a armadura de meu irmão não está completa um amigo seu D passou por aqui de algum jeito ou de outro e levou a brasa espada que completa a armadura de meu irmão esse seu amigo é conhecido como sortudo por isso eu os trouxe aqui como delinquentes se vocês fossem convidados aqui provavelmente não chegariam a conversar ou não teriam a atenção do sortudo o que eu peço a vocês é que descubram um paradeiro de brasa e tragam-na de volta como vocês bem sabem o meu irmão morreu mas o meu filho ser nato ele ele vai tomar o lugar de meu irmão na cerimônia só que sem a espada nada pode ser feito é uma coisa bem simples fazendo isso ou não vocês estão livres fazendo isso livres e ricos mas o seu plano genial aí tem um problema qual? a gente foi trazido como delinquentes mas vai sair pela porta da frente como convidados não meu amigo vocês não vão sair pela porta da frente aquela masmorra ela tem um pequeno defeito que eu vou deixar vocês explorarem ele e vocês sairão daqui com o melhor ladino que conseguiu escapar da masmorra do rei é claro que os guardas saberão que vocês não são fugitivos e farão vista grossa caso vocês queiram se esconder deles mas os outros não saberão e vossa majestade eu falo então bem debochado o que garante que seus guardas são confiáveis? bem os únicos guardas que sabem que vocês estão aqui são da minha guarda pessoal ou você acha que alguém um guarda medíocre que é enganado por um ladrãozinho de meia tigela teria poder suficiente para derrubar dois magos e um ladino e não estou considerando poderes ou força estou considerando a confiança eu não colocaria as minhas costas e a minha vida na mão de alguém que não confio não se preocupe com isso as pessoas que sabem do meu plano são de extrema confiança eu viro para o Dazohar você é de confiança? eu sou mas ele não é aí eu aponto para ninguém do meu lado é vossa majestade acho que você pode ter problemas bom eu acho que eu posso dar um leve incentivo a vocês ele tira da cintura dele assim um pompom ele tira uma pequena bolsinha que você considera uma bolsinha de moedas mas assim ela é muito pequena ele coloca ela em cima da mesa peguem isso daqui como um adiantamento e caso não queiram levem isso como não sei um pagamento pelo tempo que estiveram presos como eu disse eu sou justo vocês foram forçados a esse tempo aqui então nada mais justo que receberem um pagamento por isso ô rei justo eu diga qual o problema da gente sair pela porta da frente já que você que está querendo o nosso favor como seu amigo bem disse se vocês saírem pelas portas da frente alguém pode ver e tudo isso iria por água abaixo ou a gente sai pela porta da frente e depois que a gente sai ela explode e a gente nem olha para trás porque nós somos caras fortes demais cara ele te ignora mas foi uma ideia legal isso não é power ranger não isso é outro jogo com gás não olham para trás bom vossa majestade meus companheiros podem se contentar com meras coedas de ouro por assim dizer mas eu o grande nao não preciso de ouro o grande nao abriu o saquinho vamos ver eu abro o saco eu dou uma olhada por cima do ombro dele cara quando você quando tu pegou você viu que era bem leve para um saquinho de moedas quando você jogou na mão você viu que não são moedas são pedras preciosas algo que você já viu e conhece bastante você classifica que cada uma das três que estão na mão dele valem no mínimo 400 peças de ouro olha isso aí não é oi calma aí o rei olha para vocês e diz bem uma para cada um enquanto ele fala isso ele vai apontando para vocês cara eu olho as três peças assim na minha mão é realmente não são meras moedas mas no fundo são moedas e como ele disse meu interesse não é por ouro eu tenho interesse em outras coisas em conhecimento em poder olha como eu sou como eu tenho um título de o justo eu realmente acho justo e ao seu pedido ele pode ser atendido com algo além de dinheiro como você bem sabe o meu exército ele tem uma grande variedade de soldados se você ganhar a minha confiança eu posso colocar você para estudar com meus magos de batalha depois de alguns estudos você fica livre para trabalhar para mim ou para seguir a sua vida de aventureiro aqui você já está agora eu acho que você não entendeu a parte que ele pode estudar quando quiser e ir embora quando quiser eu disse que se for da vontade dele poderá servir o meu exército escuta aqui meu caro eu sei como funciona a nobreza bando de mentirosos e qual foi o local mais perto da nobreza que já chegou eu vi onde toda a nobreza desemboca meu amigo o esgoto você já teve dentro do esgoto eu sei foi lá que te pegaram e eu também sei que você procura um certo mago que pode lhe trazer uma solução para certas memórias que vem a sua cabeça e que te confundem não é? ou 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 quem foi o calhorda que te contou isso? ah meu amigo foram tantas vozes que eu ouvi falando sobre isso que se você fosse contar passaremos aqui mais tempo do que temos até o justiço de verão a vontade que eu estou de queimar o cabelo desse bicho é correi diga meu preço é esse eu quero sair pela porta da frente com alguma coisa de valor e pode deixar que o resto eu garanto alguma coisa de valor já tem alguma coisa de valor chamativo bom você poderá sair já com algo de valor chamativo daqui quando me trouxeram o que preciso eu gostei da ideia do D a gente pode pegar um anel da sua mão e ele sai como o melhor ladino que já existiu pela porta da frente ele tem razão e se chamar atenção de qualquer ladino em qualquer beco em qualquer lugar desse reino é faz sentido bom faremos o seguinte o seu pagamento D será isso aí ele tira um anel do dedo dele vocês veem que não é o anel mais suntuoso que ele tem mas é um anel que vale tranquilo mil peças de ouro e ele entrega já são 2.200 né não é 2.200 e aí ele entrega pra você D e ele fala assim saiam pela porta da frente esse tal de sortudo ele fica perto do mercado entre a cidade baixa e a periferia vocês vão achar ele com facilidade por lá e quando oi sem querer ser inoportuno mas já sendo a gente tem que sair disfarçado né é isso que eu ia dizer agora saiam daqui como se nada tivesse acontecido eu vou armar uma pequena confusão como se alguém tivesse fugido pela porta dos fundos imagine a história de um ladino que enganou o rei fingindo que saia pelas portas dos fundos enquanto caminhava lentamente pela saída principal exato isso já é inteligente seu rei quando tiverem o que eu preciso apenas digam a um soldado que seu nome é Victor Orkrix e eles entenderão o recado e o trarão direto a mim agora pensem antes de saírem andando e seguirem pra cidadezinha de Brie aonde aquele mago que você quer vai estar no solstício de verão que se eu for generoso de um adiantamento de 2.200 peças de ouro o quão generoso eu posso ser quando eu tiver isso de volta ô senhor justo só mais uma coisa não não por favor cara não me chama de justos não porque senão vai complicar a situação do valdinho daqui a pouco eu vou virar roberto misturado com clonovil esse rei caramba esse anel que você está me dando aqui não é nenhuma pegadinha mágica não igual a sua cela se fosse por que estaria no meu dedo porque ele é seu pode ficar tranquilo não é não é você como você tem certa experiência com isso você reconheceria um item mágico de longe é isso que eu estou falando nesse momento o rei ele ele pega essa zagaia verbal que está aí para vocês e por ser cerimonial ela não importa ela ser uma zagaia verbal ela só está ali por ser bonita e a que está aí para vocês é a amarela que seria a chama ardente a que sumiu é a brasa não ao contrário a que está aí é a brasa a que está na mão dele é a chama ardente a chama ardente ela é vermelha é exatamente igual só que ela é vermelha aí ele aponta para vocês assim ela como se fosse atacar só que aí ele vira de lado para vocês poderem olhar melhor e tal e guarda ela aí ele diz é o que vocês deverão procurar é algo bem parecido com isso na verdade é igual só que amarela ela é um pouco chamativa então o sortudo deve ter escondido ela em algum lugar mas ele provavelmente trocará para vocês sim uma garrafa de rum ou qualquer pão que vocês tiverem para oferecer para ele qualquer coisa se ele pedir um preço exorbitante digam que vão fazer a troca com ele mais tarde que vão buscar o dinheiro e venham falar comigo sem problema seu rei bom vocês tem 15 minutos depois disso todos os guardas estarão na parte de trás do castelo podem ir a gente sai ele faz o final para vocês e abre a porta quando vocês saem peraí calma calma do lado de fora tem dois guardas ali e ele fala bom vocês nunca estiveram aqui então pera vocês nunca estiveram aqui né calma foi uma brincadeira bom esses senhores lhe mostraram onde é a saída e depois eles vão atender um chamado urgente que vai acontecer aí ele olha para os guardas que vai acontecer daqui uns 15 minutos perto da cozinha tá bom aí os guardas acenam para ele tipo assertivamente como se eu tivesse entendido o plano dele e aí os guardas dão a deixa para vocês passarem o que eu ia te dizer é o seguinte que a gente queria pegar alguma roupa dos guardas ali entendeu e vestir para para se disfarçar com uma máscara alguma coisa assim vocês falam isso para o rei ou vocês querem pegar escondido não eu achei que tivesse ficado acertado que a gente ia sair disfarçado né não vocês iam sair normal né andando mas vocês querem disfarçado pode ser ele fornece a vocês ali capa máscara capacete tudo mais para vocês saírem como se fossem soldados beleza bom vocês vão andando pelo castelo é um castelo bem grande passam por algumas salas aquelas mesmas salas que vocês passaram antes com alguns duques condes e etc vocês chegam na porta principal passa um tempinho ali um sino soa e os guardas dizem é hora de vocês irem e aí eles viram para trás e saem correndo antes dos meninos saírem eu vou segurar eles assim um pouquinho dá um minutinho aí aí deixa os guardas saírem né depois de um minuto que eles saíram eu digo a gente vai descer as escadarias do castelo no meio a gente joga os capacetes no chão e deixa a nossa cara bem à mostra certo? nesse minuto eu guardei minha lâmina de volta no no salto da minha bota e aí é o seguinte Cris eu preparei uma uma magiazinha ali na porta entendeu? uma magia calma quando a gente chegar no meio da escadaria e jogar os capacetes no chão a porta vai explodir numa uma explosão de fogo do cacete assim sabe e nós como somos cool guys a gente não vai olhar pra trás cara eu vou pedir só pra tu rolar um D20 aí ah droga minhas rolares são sempre muito bosta ó agora todo mundo rola um D20 acho que alguém vai voar digitei errado aqui peraí porra D30 não calma lá rola também Adonis nossa eu também também pô é você como tava mais preparado se manteve firme o D ele usando toda sua destreza ele conseguiu se manter cravado andando em postura semi-areta né devido ao vento forte mas o nosso querido feiticeiro ele não tava esperando que fosse tão forte ele deu uma leve capotada e acabou de descer a escada com o peito no chão pô Daniel tem um alívio cômico utilizei utilizei que era suave e não me estabaquei tu caiu igual pluma eu fui surfando no ar assim ai cara tu deu uma cabalhota pra frente tu deu uma cabalhota pra frente e conseguiu disfarçar bem que não não caiu bom vocês saem né as pessoas elas não estão olhando tanto pra vocês elas estão mais preocupadas com o que aconteceu no castelo e vocês estão livres pra andar cara primeiro a gente vai eu só uma informação aqui pro Ladino você sabe que esse mercado ele é um mercado que ele foi construído pra atender a população extremamente pobre né miserável e a população pobre só que a população de médio poder aquisitivo digamos assim eles fazem compras lá também e a guilda dos ladrões ela meio que tomou conta desse local porque como ele é um local vasto né que tem pessoas que tem um certo porte de dinheiro e pessoas bem pobres eles conseguem usar disso pra fazer um mercado negro ali então não vai ser difícil vocês encontrarem ali pessoas da guilda e que provavelmente ele levou essa arma pra lá pra poder vender mesmo entendi só que itens roubados do rei são difíceis de vender né afinal é bem fácil pro rei achar isso bom eu enquanto eu desci a escada fui tirando a armadura tirando a capa tirando tudo né ficando só com a minha roupa normal passei na frente do primeiro miserável que apareceu lá e joguei a armadura no peito dele joguei a capa nos braços de outro e fui andando entendeu cara não tem miserável ali não ali não tem não os miseráveis são todos chutados ali chutados literalmente cumprindo a miserável como qualquer pessoa que passou na minha frente qualquer campanês humilde simples cara tu viu você é nobre desprezo os nobres um charreteiro ali que tava em cima da charrete tu jogou a capacete nele tu viu um vendedor de pão ali um padeiro tu jogou a capa em cima dos pãos foi um show cara eu fui foi andando junto com os dois e eu virei pro poder azorar e poder companheiros quanto de ouro vocês pretendem acumular durante a vida de vocês ouro? eu não quero ouro o que você quer? o que eu quero aí eu bato na minha cabeça assim seguro meu chifre e dou uma chacoalhada na minha cabeça o que eu quero é saber se esse meu ancestral que fala comigo cara tu não termina tu não termina a frase quando você coloca a mão na cabeça e por toda essa desconjuntura de fogo explosão e dinheiro aos pobres vem na sua mente dentro da sua mente uma dor insana que por um segundo é como se você preferisse explodir do que tá sentindo isso e a única coisa que te vem na cabeça é que você tava deitado em cima de um monte de ouro isso tudo acontece em um segundo e passa quando eu volto a mim eu tô gritando na tua cara viu Daniel segurando as bochechas segurando as bochechas é da Zoral o que que é isso? maldito ancestral eu preciso me livrar disso cara o jeito de se livrar disso é só esquecer assim como eu fiz é bem que eu já tentei mas a porcaria volta e aí a gente vai fazer a missão do rei fresquinho bom vocês acharam esse rei fresco cara nossa eu acho que isso pode ser arriscado essa história está muito estranha e esse valor está desproporcional a missão que foi nada para não cara só para assim valores que o Ladino saberia esse item por ser um item cerimonial do rei ele vale no mínimo 10 mil peças de ouro ainda mais por ser cerimonial ele tem um valor assim sentimental por trás então o rei ele pagaria qualquer coisa para ter isso de volta então beleza você melhorou ainda mais o meu ponto de vista o que eu estou querendo dizer é exatamente isso que ele está dando muita coisa valiosa para a gente por uma missão tão simples eu estou desconfiando exatamente disso não sabe o que eu estou desconfiando é que tem alguma coisa aí que não bate porque presta atenção entra entra um mendigo no castelo cheio de proteção mágica o cara vai no arsenal do rei o cara rouba uma lança e some ah não meu amigo no mínimo ele vai usar a gente ela ela não é uma lança não cara ela é curta inclusive ela tem no máximo um metro estou cagando por o que tu falou só estou descrevendo por conta do dela ser portada velada o estranho é que o rei sabe onde o cara está diz que tem um exército fadão aí mas é que três desconhecidos vão lá e deu como o Nau falou para nós está muito fácil isso muito estranho o problema ele até disse isso para vocês é que se ele chegar lá o exército chega lá e tudo mais o cara simplesmente some de novo infiltrado mas tudo bem infiltrado vai vocês eu só preciso de dinheiro para comer no dia reafirmo que isso está muito estranho como eu disse todos os indícios não batem como você falou das orar isso ter sido roubado do rei embaixo do nariz dele o valor dessas coisas que foram nos dadas é alto para a missão é verdade agora eu vou resolver o problema do D está com fome D eu dou uma eu viro a cabeça assim vejo onde é que tem uma tenda sei lá que tem pão ou fruta cara tu acabou de jogar a tua capa no padeiro enfiei a mão na cesta do padeiro tirei um pão irei para o D olhei para o padeiro e fiz os olhos pegarem fogo os meus olhos cara ele olha para um lado desesperado você vê que ele está como se fosse procurando um guarda só que não tem porque os guardas estão tudo lá no fundo do castelo e ele fala pega 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 o que quiser pega o que quiser e se abaixa peguei outro peguei outro pão ah não deixa de olhar isso peguei outro pão ainda fiz torrada do outro pão e mordi a torrada cara ele nem viu o que tu fez ele só está abaixado ali de vez em quando ele dá uma olhadinha para cima mas está abaixado ali eu acho que eu podia ser um bom ladino bom o que vocês acham que devemos fazer eu por mim eu simplesmente abandono essa missão e vamos para outro lugar eu concordo só que com um bônus que tal se a gente levar duas armas cerimoniais com a gente você está sugerindo que a gente roube ambas teríamos que voltar no castelo para fazer isso a entrada a gente já tem depois de um tempo a gente pode voltar para negociar o preço né não acho uma boa ideia nós seremos alvos fáceis eu acho que deveríamos utilizar do nosso amigo que já tem as suas habilidades mais do que demonstradas para nós você der você poderia tentar entrar em contato com esse tal mendigo e descobrir se ele realmente sabe alguma coisa sem que a gente tenha que revelar a nossa missão para ele o problema é que eu não tenho contato com bandido eu faço tudo sozinho e conheço só vocês não tu não tem contato mas tu sabe aonde encontrar ele se for preciso você sabe como funciona a guilda porque como todo ladino como todo mundo que já passou por uma cadeia nessa cidade você conheceu a guilda você conversou com eles eles que a gente tiraram de lá a primeira vez como se fosse um gesto de boa fé eles fazem isso com a galera para poder como um pagamento por ter sido tirado da cadeia trabalhar para eles só que você recusou isso eles não guardam mágoa nem nada do tipo até porque não faz o tipo deles eles preferem cativar as pessoas por gratidão não por má fé por raiva por ódio então você sabe aonde encontrar ele você sabe mais ou menos como funciona tudo mais você seria capaz de achar esse cara assim porém dá pra gente chegar lá eu tenho acesso lá na na guilda lá consegui umas informações você fazendo isso você pode de repente acordar alguma coisa com ele alguma troca só que tente não revelar que você sabe sobre a espada o ideal seria descobrirmos sem ele saber onde isso está isso para você deve ser muito mole uma aposta que você conhece pelo menos uns dois ou três truques de teleporte bom então como é que vai ser vocês vão se dividir eu vou lá na guilda lá ver por meu anel no bolso né do rei e vou lá ver o que eu consigo vocês vai acompanhar vai ficar por aí vai lá perto eu vou perguntar para você a região de onde esse local da guilda como é lá o que tem lá perto tem comércio alguma coisa então essa parte da cidade como ela ela foi feita para ser uma parte pobre esse mercado ele foi feito para justamente suprir a necessidade dos mais pobres com mercadorias que são não são tão bem aceitas pelo pessoal que tem um pouco mais de dinheiro é um pão mal feito são as frutas e verduras que já estão meio estragadas só que como a guilda meio que tomou conta desse mercado os guardas que trabalham lá você sabe disso eles trabalham para a guarda da cidade e eles fazem vista grossa para a guilda e ali tem algumas casas que são por fora casas e por dentro são tavernas são bordéis tem estabelecimentos comerciais ali o que é oficialmente não é o que é realmente assim como no Brasil então tem tem comércio né Cris lá perto tem tem comércio então eu vou eu vou junto com o D e vou me disfarçar de comerciante vou usar magia de disfarce e eu vou e vou ficar só na espreita não vai ser muito difícil realmente não você pode até seguir ele disfarçado sim então eu vou me disfarçar como comerciante para ficar mais fácil de me ambientar lá no local e eu vou estar andando próximo dele mas sem estar com ele entendeu tipo assim com esse duro a gente está em todo o mesmo lugar e eu vou até o limite que eu conseguir e vou ficar de prontidão eu estou cagando para essas convenções eu vou do lado do D mesmo e se alguém olhar torto para mim vai queimar a sala do sapato beleza então vocês andam por algumas horas a cidade ela é uma cidade relativamente grande uma cidade medieval só que ela é muito mal desenhada digamos assim essa parte da cidade ela foi simplesmente crescendo e as ruas foram indo e não é uma avenida reta então vocês tem que fazer várias curvas e tudo mais e aí vocês chegam nessa parte da cidade vocês veem é uma grande ladeira descendo vocês conseguem ver alguns soldados e o que chama a atenção de vocês é que quando vocês estão se aproximando uns 50, 60 metros e tal vocês veem um dos soldados dar um grande assovil um assovil bem alto o menininho sai correndo e gritando pão fresco três moedas pão fresco três moedas e esse menino só que ele não sai andando como se estivesse vendo ele sai correndo a todo vapor e isso desencadeia uma série de acontecimentos que é vendedores e pessoas e tal guardando alguns itens guardando espadas guardando pedras guardando coisas e logo de uma esquina logo a frente de vocês vira uma figura que é essa daqui e ele está acompanhado de outros dois soldados de patente de patente menor e vocês veem isso como uma ronda esse é um soldado real é um soldado que protege o rei e eles é normal eles saírem para fazer rondas e tudo mais ainda mais que teve esse assalto ultimamente seria esperado de topar com ele na rua ele é conhecido como bastião da verdade justamente por proteger os interesses do rei e quando ele passa por ali você vê que os dois soldados fazem uma continência para ele e ele simplesmente passa reto dá uma olhada para um dá uma olhada para outro pega uma maçã morde e sai andando é totalmente arrogante depois que ele passou vocês vão andando ele está sem o elmo é? tá, está sem o elmo depois que ele passa assim o menino volta correndo e o pessoal já volta a vender as tranqueiras ali e vocês estão oficialmente dentro do mercado o mercado ele funciona só aberto o mercado ele funciona só aberto então tem uma tenda aqui outra tenda lá um aglomerado de tendas de um lado uma casa que a janela tem um balcãozinho e aí tem um cara vendendo ali uns goró é uma coisa assim bem mercadão mesmo eu vou eu vou direto na onde o pessoal da pesada está lá onde eu vou conseguir a informação cara tu reconhece que esse menininho ele foi correndo até um local e voltou que geralmente ele tem que avisar alguém importante que a guarda está vindo então se ele foi até lá provavelmente lá tem alguém importante e lá fui eu bom você sai andando ali entre barraquinhas e tendas e espadas mágicas e pedras preciosas e você sabe o Adonis que grande parte das coisas que são ditas como mágicas ali não são você dá uma leve risadinha e segue a viagem só que vocês veem jogado no chão escorado e um tapete enrolado uma figura que vocês estariam procurando eu dou uma cutucada assim no D é isso aí deixa eu ver é o sortudo é ele mesmo cara o que esse maldito está fazendo aqui no meio do mercado jogado assim melhor forma de se esconder é ficar na frente do que a gente procura você vê que ele não está nem pedindo ele só está dormindo bom nem sei nem sei fazer eu contando com as habilidades do Ladino foi muito fácil achar o cara ele está com alguma coisa além do tapete tá com uma calça que está quase caindo o negócio é a gente bom eu juro que vocês vão se aproximar dele e tal fingindo que não é o interesse de vocês claro que não quando vocês chegam então beleza como é que vai ser eu vou dar uma esquentada no local onde ele está dormindo cara rolou para o outro lado e está dormindo de novo sério que merda sério tem como alguém lançar um eu vou chegar lá e dar um chute nele cara quando você chega perto você sente um cheiro muito forte de álcool álcool cachaça melhor do que merda dou um chute nele acorda eu só trabalho a noite tem como alguém lançar um você vê que ele está com uma voz bem rouca assim como alguém que está dormindo já há um bom tempo mas ainda está com sono tem como alguém lançar eu pego ele pelo tornozelo e dou uma arrastada nele para dentro do beco por garantir alguém lança um spell de paralisia nas pernas desse cara e para estar fingindo que está todo desse jeito é facinho já vi muito bora ver se ele está fingindo ou não peguei pelo tornozeiro e estou arrastando ele não quero saber o que tem no chão cara você vê que assim ele está totalmente baleado o tapete era só um tapete mesmo a espada não está ali dentro ele está bem mole é um tapete bem gasto eles não fazem isso pelo menos me paguem e aí quando você solta ele no chão do beco a calça já cai caiu caiu meu amigo fazer o que? eu dou uma olhada para o D e aponto com a cabeça e faço um gesto com a mão como quem diz é disso aí que o rei está com medo? pelo jeito é faça logo o que tem que fazer e vai embora você está me enervando eu vou perguntar para o o cara eu o que ele andou aprontando ultimamente ele levanta assim meio mole ele pega uma mecha do seu cabelo assim enrola melhor ainda deixa eu só consertar vou perguntar isso no ouvido dele pertinho ele olha para você enrola o dedo no seu cabelo para você para você é de graça mas para 3 é mais caro e sai andando segura ele escuta aí a gente escutou uma historinha engraçada quer que eu te conte? meu Deus mais um carente conte eu não cobro para ouvir aí eu empurro ele com toda toda a força assim no chão né e aí eu digo para ele estão dizendo por aí pelo castelo que você roubou o negócio do rei eu não roubei ele me pagou com aquilo e valeu muito menos do que eu esperava é seu rei não é tão justo assim e a rainha coitada tá eu espero que eu acredite nisso não na não na masculinidade do rei mas que ele te pagou com uma arma rara digamos que o que ele ofereceu era muito pouco então eu peguei muito interessante e isso aí foi pagamento pelo que que você precisou fazer para ele o que eu farei para você de graça opa aí eu opa opa eu bati no ombro assim do 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 na e disse acho que eles querem ficar sozinhos eu também estou achando isso ele passa o braço no seu pescoço assim da zorra e fala mas um abissal eu nunca vi de perto aí eu viro para ele dou um sorriso e digo nem vai ver então empurram nele bom ele vira e diz para vocês se vocês quiserem a tal da daquele treco ali eu já vendi infelizmente se eu soubesse eu pediria resgate mas está numa parte da cidade que se chama eu não sei mas eu vendi para um guerreiro alguma coisa passou largo deve estar com ele ainda ele é bem orgulhoso falou que era bonito pagou 30 moedas vai ali comprar uma maçã para mim que eu vou conversar com esse cara aqui sozinho tá bom ele realmente quer ficar sozinho vamos vamos vou comprar uma maçã aí eu dou uma olhada bem para o surtudo e digo que vale 10 mil peças de ouro agora eu vou falar com o surtudo e falar só para a real qual foi a do rei aí faz um certo sinal de mãos que dá a entender algumas coisas de conteúdo não se imagina melhor comentário esse daí ele empenhou a vizinha ai ai ô louco e aí acabou ou o que que é eu vi que desse mato não vai sair cachorro vamos eu vou perguntar para ele de novo onde que está a asa gaia esqueci nem 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 perguntar ele direcionou uma parte da cidade uma parte bem rica da cidade e esse nome para você passo largo ele remete não a uma pessoa mas a uma certa família e essa família é uma galera que presta proteção particular para não dizer mercenário eu vou juntar com os outros dois lá para pegar minha maçã primeiro e vou falar para eles cara ferro a arma lá está com um guardião então do mesmo jeito que você você sabe que ela está com um guardião você sabe que se você falar para ele que essa arma é do rei e tudo mais por honra ele devolveria seria uma honra para ele levar essa arma para o rei ou entregar essa arma para você entregar ele para o rei por que que o rei não pediu então aí que tal cara será que o rei sabia ou ele tem alguma treta com esse cara não o que deu a entender é que o rei não sabe que está com esse cara não sabe ele sabia que ele tem problemas com a minha cabeça ele não vai saber que a zaga está com o outro cara você não sabe como ele sabe isso eu acho que tem muito mais por detrás dessa arma com esse guardião e o rei não querer ir do que parece viu bom vamos até esse guardião e vamos ver o que realmente ele sabe e o que realmente ele não sabe isso faz o seguinte now teleporta a gente para lá bom como essa é uma parte até reconhecida da cidade vocês conseguem se teletransportar por uma parte ali vocês estão atrás de uma uma casa bem grande suntuosa vocês não estão no quintal vocês estão na rua mas é uma como se fosse uma ruazinha entre as casas a parte de trás e tal não é movimentada vocês andam alguns passos e aí vocês estão numa pequena avenida tem árvores plantadas algumas árvores frutíferas não tem mendigos vocês veem que é assim bem diferente porque os guardas aqui eles tem até um armamento pior do que o dos mercenários que andam por ali que protegem as casas eu adoro árvores elas queimam fácil eu chego perto de um dos dos guardas mercenários não dos outros guardas sim e eu olho pra ele e digo a gente quer falar com um passo largo o pai ou o filho o pai depois daquela esquina e ele já não dá mais moral pra você ele só apontou uma direção ali eu viro de corte e digo não importa o quanto você falha minha voz é mais legal eu vou de boa bom vocês vão andando quando vocês viram vocês veem que pai e filho tão juntos eles economizam tempo eles tão conversando normal tranquilo parece que não é dia de serviço deles na cintura do filho vocês veem um símbolo conhecido um símbolo que vocês viram na mão do rei na asagaia que o rei tinha passo largo os dois olham qual é o que tá com a com a asagaia o filho ele é um um guerreiro assim o pai dele aparenta ser experiente mas experiente até demais e o filho tá no auge da forma tá pegando mosca com o hachi eita eu apontei pro filho né e eu disse passo largo bom encontrar você desculpe eu não reconheço o senhor posso lhe ajudar aí eu empurro o D pra frente e digo ele estava te procurando então eu com reluto o que precisa eu vou falar com um tom meio de relutança assim meio que não querendo falar o o rei tava precisando dessa arma aí de volta e ele pediu pra gente vir buscar o o rei precisava dessa arma aqui de volta ele disse que perdeu ele tira a espada assim como assim ele perdeu uma espada ele é o rei ele pode mandar fazer outra ele precisa dessa daí que faz parte da armadura dele o pai olha pra ele e fala assim aonde você conseguiu essa espada ele responde eu comprei eu comprei de um cara um certo cara que vendeu ela não era algo importante por favores sexuais não não jamais jamais ele contou pra gente aí o pai pergunta pra vocês essa peraí peraí que engasguei caramba essa espada ela ela não tá de certa forma envolvida com o ritual daqui a alguns dias está e ele ele fala isso num tom mais baixo ele meio que se aproxima de vocês como se ele não quisesse que os outros ouvissem isso só o que eu sei é que ela tem alguma coisa a ver com um solstício de alguma coisa o o pai olha pro filho assim pega a espada na mão dele tipo com aquela cara de reprovação você deveria ser menos burro com tudo que eu te ensinei essa daqui é a falsa a real eu guardei no pônei aguardem uns minutos eu vou pegar não dá pra andar com uma arma dessa ainda mais em dia de folga né burro aí vocês veem quando ele pega a espada que ele tá mais perto de vocês vocês percebem que é uma cópia bem fajuta dela ele vai até um pônei que tá perto ali pega a espada real e traz pra vocês aí vocês podem ver que é uma espada muito melhor e muito bem trabalhada o pônei assim é o meu personagem vira pro personagem o Naal depois pro D e ele diz assim não tá entendendo mais nada ele entrega a espada pra você ou D você pega a espada você percebe que é uma espada diferente porque até o balanço dela o swing dela é diferente o peso dela é algo não é desequilibrado mas de certa forma é um é diferente o peso dela do cabo da lâmina e tudo mais e aí ele a espada tá na sua mão e ele pega assim a lâmina da espada ele pega a mão do filho dele passa assim suja a espada com o sangue do filho dele e fala leve isso de volta pro rei e se ele perguntar diga que apenas diga que a espada pertence a você que ele te deu a espada fala o que quiser e diga que o sangue é do antigo portador ele vai entender e tanto faz se quiser falar que tava com a gente pode falar e peça desculpas ao rei é uma honra devolver um item perdido do rei é uma honra recuperar um item perdido do rei eu vou perguntar um negócio ali pro passo largo pai que ritual é esse que vai acontecer daqui a alguns dias o senhor sabe alguma coisa sobre é um ritual de passagem de poder o rei quando chega no Justiça de Verão nesse em específico ele vai passar o poder que tem pra alguém a gente ainda não sabe quem que é que vai receber mas um novo rei vai tomar conta do reino e ele faz uma cara de ah que coisa importante e as duas espadas são necessárias apenas pra fazer graça mas é importante pro rei e quem tem os favores do rei tem dinheiro bom eu estou velho o suficiente pra não querer mais trabalhar nisso mas o meu filho aqui esse burro ele não precisa trabalhar nisso tá aqui porque é um idiota mas tendo o favor do rei talvez ele consiga alguma coisa melhor então beleza você conhece alguém de nome Cernato é o sobrinho do rei pois é ele que será seu próximo rei bom eu acho que o favor que eu vou pedir é sair daqui o mais rápido possível por que dizes isso bom não se dá a direção do hospício a um louco se é que me entende esse é um conselho que não faz o menor sentido aí eu me aproximo dele e digo os loucos sabem conduzir melhor os loucos do que os são porque os são os presumes em coisas sobre os loucos cara ele tá te olhando com uma cara assim de como se fosse um louco e eu tô falando a coisa mais séria do mundo como se eu fosse são o passo largo pai olha pra vocês e fala eu espero que ele tenha um bom senso e mude de ideia até lá mas não mude bom eu acho que talvez não mude muita coisa bom eu tenho que resolver alguns assuntos eu preciso reeducar na verdade a gente já tava indo antes de você se despedir tchau aí o vil de corte como você anda ah tá você virou andando ele tá andando pro outro lado bom daqui até o castelo é bem perto vocês vão direto vocês vão querer fugir o que vocês vão fazer o que? voltar com a arma? nem pro cacete ó pessoal eu só acho que ir lá pro rei devolver essa arma aqui assim peito aberto não vai ser uma boa ideia porque porque ele vai deixar a gente sair porque a gente vai virar bode expiatório na hora porque que ele vai pagar se o serviço já tá todo feito né e eu não vou tá usando esse anel dele aqui nunca lá dentro porque certeza que ele vai aprontar a falsos ou justo só lembrando justo justo é o que a gente não vai fazer justamente o que a gente não vai fazer exatamente minha sugestão minha sugestão é simples o castelo fica norte sul a gente vai pro sul de repente a gente entrega a arma depois do ritual é depois do solstício a gente entrega pra ele não ter a coleção desfalcada depois do solstício vai tomar espada na cabeça esse rei é muito babaca depois do solstício é melhor que ele aparecer aí eu queria saber eu queria saber o seguinte vocês concordam comigo da gente ir pro outro lado ao invés de ir pra castelo eu vou eu não tenho pra onde ir mesmo bom e vamos virar fugitivos agora é isso que você tá propondo ou fugitivos com 12.200 ou a gente poderia falar o preço da arma pro rei pegar mais dinheiro e vir comprar e ir embora sair lá com a arma só te lembrar que o rei tem uma coisa que te interessa muito o que? mais do que dinheiro ele tem conhecimento de alguém do cara que você procura e do que que ele pode fazer por você eu acho que você esqueceu de levar isso em consideração cara tem outra coisa que a gente pode fazer porque com 12.200 peças de ouro acho que pouca informação a gente não pode comprar e esse rei aí não sei não não confio nele não parece muito babacão ele ele sugeriu pro Naal que que o pagamento do Naal fosse se tornar o brinquedinho dele bom nós podemos esconder a arma e negociar com ele antes não todos não não tem que ficar pra trás obviamente não todos quem é o melhor negociador o Laodili claro eu já fui muito rude com ele ele vai me deixar preso lá se ele te deixar preso ele nunca vai poder ter a espada e nunca vai poder passar o poder pro ser nato não é inteligente o Adonio vai deixar o 6i e vai fugir com a espada sozinho olha eu sou evil mas eu não sou desleal tá é vocês vão ficar na onde se eu for lá ah o Naal pode ficar teleportando a gente não pode não magia é uma vez por dia acabou ele pode teleportar a gente uma vez por dia ué bom eu vou lá falar com o rei então bom daqui a uma semana nós nos encontraremos naquele penhásico uma semana já vai ter passado solstício solstício em 3 dias é então em 2 dias há quantas horas dias a gente está do castelo há horas? nossa cara vocês estão muito perto do castelo ah então eu parti e a gente vai ficar se movendo pela já teleportou hoje Daniel? já hoje já cara a gente escolhe uma uma instalagem bem bem pé pé duro ali bem ruim e a gente vai alugar um quarto lá aqui mesmo na região do do passo largo acho que na região do mercado seria melhor né beleza não tem muito olho lá tem muito olho lá aqui na região do não sei na região do porto é na região do porto vocês sabem que é uma região meio que neutra com relação a guardas e guilda é uma zona de ninguém pois é melhor ainda bom pois bem tu parte pro pro castelo o castelo fica alguns minutos dali o porto ele fica alguns minutos também é vai ser mais ou menos simultânea a chegada de vocês quando bosta soltei o botão quando você se aproxima do castelo você se lembra né do que você tem que fazer pra poder falar com o rei e aí você se aproxima em cima de um guarda e fala a palavra que o rei falou pra você de imediato Victor Orkrix eu sou Victor Orkrix beleza e imediatamente o guarda assim você está preso pelo assassinato e começa a gritar umas palavras assim blá 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 só que ele tá te prendendo só que ele não tá te prendendo do jeito que ele prenderia realmente até que sendo gentil percebi que ele tá mais fraco pegando mais leve você será morto essa noite blá 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 e botou um saco na sua cabeça e tá te arrastando depois de alguns instantes você tá diante do rei no quarto do rei eu acho que teu nome agora é sortudo mudou de nome ou azarado né dependendo do ponto de vista e aí bom o rei olha pra você o rei olha pra você assim com uma cara meio meio feliz meio alegre eu vejo que você voltou por outros motivos ou é apenas um idiota de voltar aqui sem o que eu lhe pedi o o seu anel e os meus dois amigos tiveram que ficar pra trás como barganha de troca e eles querem um preço de resgate pra sua arma é já não já não é o que a gente tinha combinado isso e eu vim só que eu preciso desse dinheiro pra poder libertar meus dois amigos bom então vamos fazer assim a gente vai lá buscar e eu levo o dinheiro que tal? não eles querem que só eu posso chegar lá e devolver o dinheiro e dar o dinheiro meu amigo eu sou o justo não o idiota eles não você acha? pode eu posso não saber aonde está a espada mas eu sei onde estão os seus amigos eles estão presos não eles estão com o anel que eu te dei não estão eles estão o anel e eles estão presos o anel está com eles não o anel eu deixei escondido o anel estava comigo não tu falou que o anel estava com eles não eu falei que o anel estava com eles para o rei tudo bem não ele falou antes ele falou que ia deixar o anel com vocês e ia para lá ah é? ah então está bom é você tinha que falar disso aí eu estou considerando que o anel está com eles pode ser então um erro um erro o rei o rei diz para você assim eu não 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 entendo o que você está querendo dizer com um resgate o quanto você acha que eu iria lhe pagar pelo serviço o quanto você quer sua zagaia e está chegando hein? digamos que dois mil para cada um e pela zagaia dois mil para cada um o anel é meu você deu para mim o anel além do que já tem com vocês eles querem dez mil vão ficar querendo então eu vou embora e o senhor não vai ter sua arma cerimonial pois bem pode ir os cara lá é meu amigo mas segue a vida entendi até não ok eu quer que eu abra a porta ou você mesmo pode ir acho que dessa vez você já conhece o caminho do castelo até a porta principal que porta principal? olha rei eu não ia falar mas não está em boas mãos a sua sua arma de repente mais algum item muito legal e uma quantidade de dinheiro pode resolver também está aqui ainda chau bom vou ter que ir embora ou eu estou indo embora beleza tu sai e ninguém te segue ali não do quarto do rei eu vou dar uma pela cidade vou dar uma furtividade por ali para despistar qualquer coisa que tivesse me seguindo e vou para o porto beleza o o Adonis o quando vocês chegam no porto não é muito difícil achar um local que vocês não chamariam atenção vocês acham ali um como é que fala uma estalagem bar de de gosto duvidoso que tem desde meio orcs até uma galerinha pirata estão entre os meus eu vou contar tudo o que aconteceu lá com o repus cara e o quanto isso é estranho beleza você vocês dois vocês estão lá comendo e bebendo não é muito boa comida e a bebida mas foi bem barato é um local de circulação rápida então a galera não se importa muito com o sabor nem com a cama que dorme e aí chegou esse carinha aí para falar com vocês o seu amigo D contei toda a história lá que o rei fazendo um pouco caso para a arma meio que não quer fazer muito esforço para ter ela de volta mas fez toda essa demanda para a gente poder ir buscar o que vocês acham disso? que essa história já deu no saco eu também aí eu pego a Zagaria quero ver o que ele vai fazer com isso então aí eu vou lá para a beira da água cara quando tu sai quando tu abre a porta lembra daquele bastião que vocês toparam lá no mercado? cara tem uns 10 ou 12 cercando a estalagem que vocês estão aí eu digo perfeito já íamos devolver nesse momento nesse momento sai do seu bolso cara você sente meio que puxando em direção a um deles uma pedra que você não percebeu que eles colocaram no seu bolso caramba caramba os caras são abusados mesmo eles botam uma pedra no bolso do ladino e o ladino o ladino que pedra é? eu tinha esse ladino em mais autoestima ele estava sendo chacoalhado o tempo inteiro e eu rolei o dado e os caras tiraram 20 caramba os caras tiraram 20 se ele tivesse tirado menos que 15 ele tinha percebido os caras tiraram 20 é o poder de um crítico bom tá uma muralha de gente ali de fora e não tem sequer uma alma viva pois é eu mandei aquela mesmo o rei ele aparece não vestindo a armadura dele vestindo roupas normais as roupas que ele tava depois que você viu ele e ele pergunta quem foi o primeiro a pegar a Azagaya? foi o sortudo que tava com a gente até agora de pouco não idiota depois que vocês pegaram ela com sei lá quem ele tava com a gente ainda tá ela tá na mão do seu amigo agora antes de estar na mão do seu amigo tava com quem? e de quem é esse sangue nela? vou ficar quieto vem cá da malambira pra te cobrir bom o ritual eu acho que vocês não devem estar habituados mas consiste em matar o último o último dono considerando que o último dono é um de vocês matarei os três cai dentro cai dentro nesse momento vocês três vão ter que fazer um teste aí rola um D20 ah meu Deus teste de que é isso? pra que? seria de vontade puma o Daniel rolou no chão agora o Daniel rolou a presencial ali o Daniel não passou nossa vocês dois Daniel e e D se ajoelham tá só o Adonis em pé e outro dia a gente descobre o que acontece agora que ia queimar os bastiões que sacanagem agora que eu ia torrar meia dúzia de guardinha o cara poxa cala a mão sim vamos finalizar a mesa é o seguinte indicações garotos cara indicação de hoje nessa pegada aí de ferramentas uma ferramenta interessante né o que já indicou né músicas do YouTube eu na verdade preparei uma playlist de um tutorial na verdade ele é inglês mas dá pra pegar umas sacadas bem legais pra fazer vozes tanto de raças né quanto de monstros orc goblin e tudo mais se eu não me engano são seis vídeos que tem e ele dá umas dicas bem legais eu vou deixar no final aqui do post o linkzinho da playlist é bem legal vale a pena assistir a minha indicação de hoje é reciclagem tu pegar pra aumentar a imersão das tuas mesas pegar objetos que tu já tens em casa livros velhos revistas né procurar tutoriais na internet de como modificar eles pra adequar eles pras tuas mesas como como eu fiz lá com a mesa do Lovecraft e a gente esculpiu lá um ícone de barro a minha ex-noiva e eu e também pegou os livros antigos e refez né exige um pouquinho de habilidade manual mas o resultado geralmente é bastante interessante muito bom a minha indicação acho que não tenho nada assim que já não tenha sido indicado mas vale reforçar aqui no computador que tu pode usar qualquer coisa como uma anotação eu mandei aqui no discord inclusive o meu diagrama em bloco em blocos pra vocês verem como é que eu diagramo mais ou menos uma aventura depois você pode colocar o Daniel inclusive pra pra galera ver sim pode lá eu coloco tudo junto vou indicar hoje o livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman que dá uma ótima base pra criar mundos pra criar aventuras pra Mitologia Nórdica Deusos de Asgard tem muitos contos nesse livro muito bom eu dei pro meu filho pedi pra ele me emprestar ainda não me emprestou sacana eu tô com ele na listagem pra ler eu comecei a ler mas não consegui dar continuidade ainda não por falta de tempo mas tá paradinho então tá queridos isso é tudo por hoje e a gente se vê na próxima próxima semana quando nós vamos discutir uau o que nós vamos discutir segredo a gente vai fingir que a gente já tem tudo planejado despreparados nunca nunca jamais jamais o show tem que continuar agora que a gente tá no episódio 7 imagina só os outros 700 que ainda vem pelo caminho por que 707 é um número cabalístico no mínimo 777 é ele falou mais 700 pra frente então é 707 não 70 é porque vai ter 70 que ele não vai poder participar caraca aí isso aí foi uma ameaça eu tô sentindo que alguém tá tentando me limar nesse grupo aqui isso é um golpe de oportunidade já você viu lá no fluxograma do ele já estamos fora doutrin já fora doutrin é isso aí menino eu queria eu queria peraí antes de tirar o bot eu queria lançar uma pergunta pra galera o que vocês acham que no próximo episódio talvez continuar nessa mesma aventura o que vocês acham bom se a galera aqui escuta mas é mudo não fala não comenta nada ele resolveu comentar a gente vai descobrir pelo menos um comentário eu vou comentar lá no texto eu vou eu vou eu vou lançar uma meta aqui se tiver 15 comentários positivos a gente vai continuar é muito humildão né bicho muito humildão muito humildão mesmo 15 né nossa que porra que porra é que eu quero muito continuar o cara mestre em pé o cara mestre em pé tá de 15 comentários sacanado meu amigo hoje é o ventilador de sábado tá de 15 comentários Caguei pras minhas coisas Fui direto no colar do olho de Agamotto E pus no meu pescoço Aí virei pro rei Virei pro rei e disse Boa indenização Que colar do olho de Agamotto Me disse Tu não descreveu, eu pus ele lá Não, não tem colar do olho de Agamotto Droga Eu tentei, pessoal Não foi dessa vez Tu coloca um colar no pescoço Ele começa a desfocar e a sua cabeça cai Poxa, próximo personagem Bom A gente já percebeu que o rei tem problemas com discurso Não, quem tem sou eu mesmo Mas eu já fiz um rei gago O justo E aí Um menininho que tava sentado ali perto Sai gritando Pão fresco, três real Pão fresco, três real Real não Peraí, corta essa parte Você quer falar, real? Três reales Pão de novo Peraí, rapidão Que o ventilador de teto caiu Daniel não corta isso não Caramba, alguém se machucou? Será não? Tomara que não Esse passo largo Que tá pra vir aí E... Tchau 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 Tchau